Olá, boa tarde. O presidente Michel Temer cumpre a agenda hoje no Rio de Janeiro. São dois compromissos e os nossos repórteres Ney Pereira e Luana Karen estão lá para acompanhar. No primeiro evento serão anunciadas novas linhas de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a Expansão de Energias Renováveis. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que está lá aguardando o início deste primeiro evento e conta os detalhes para a gente. Oi, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TVNBR. Pois é, os financiamentos serão voltados para empresas de todos os portes e também para a administração pública, para microempreendedores, para produtores rurais, condomínios e até para a pessoa física. Poderão ser financiados sistemas de geração de energia solar, eólica e de aquecimento de água por meio de placas solares. O prazo do financiamento será de até 10 anos, com até 2 anos de carência, e poderá ser financiado até 100% do valor dos equipamentos. As fontes de energia renováveis representam cerca de 80% da capacidade instalada de produção elétrica no Brasil. A maior parte vem das hidrelétricas, além de contribuir para o meio ambiente, já que se trata de um tipo de geração de energia limpa, de limpa que tem pouco impacto ambiental, o consumidor que investir na energia renovável também poderá diminuir os gastos com a conta de luz tradicional. Roberto. Ótimo, Luana. Obrigado por enquanto. A gente volta a falar daqui a pouco. E logo depois desse anúncio do BNDES, ainda no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer participa da sessão de encerramento de um encontro sobre óleo e gás. Quem está lá no local desse segundo evento e tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Ney Pereira. Oi, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, o presidente Michel Temer deve chegar aqui para essa cerimônia de encerramento do Congresso Rio Oil & Gas 2018 por volta das 6 horas da tarde aqui no Centro de Convenções Rio Centro, que fica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento começou na última segunda-feira e discute o futuro da indústria petrolífera no Brasil e no mundo por meio de palestras, exposições e eventos paralelos. Nesses quatro dias de evento, cerca de mais de 34 mil pessoas de 31 países passaram por aqui. O Congresso é feito a cada dois anos e organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, IBP, e deve movimentar 235 milhões de reais em negócios, 30% a mais do que o da última edição que ocorreu em 2016. O Brasil é o sétimo maior consumidor de derivados de petróleo do mundo e tem potencial para crescer ainda mais. E amanhã vai ser realizada a quinta rodada de licitações sob regime de partilha do pré-sal. Vão ser ofertados quatro blocos nas bacias de Santos e Campos. A expectativa do governo federal é que esses leilões atinjam a marca de 6,8 bilhões de reais em arrecadação. Nós continuamos acompanhando e vamos acompanhar a participação do presidente Michel Temer nesse evento. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo. Obrigado, Ney. Obrigado, Luana. Bom trabalho para vocês aí. E você confere aqui na NBR todas as informações sobre as agendas do presidente Michel Temer hoje no Rio de Janeiro. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.